Hoje eu vim falar a verdade. Sabe por quê? Porque um famozinho da internet chamado Rick Panda fez um exposit meu. Sabe por que ele fez esse exposit? Porque eu falei verdade e ele não aguentou. Porque o Rick Panda é uma farsa e não é quem vocês imaginam. E hoje eu vou colocar minha boca no tambor e vou falar tudo, todos os podres dele, tá bom? Então fica até o final, deixa o like no meu vídeo, tá bom? Porque eu mereço, se inscreve no meu canal. Ele é uma farsa, ele é uma farsa. Só porque eu falei verdades, só porque eu falei no comentário que ele só nota famoso. E isso não é mentira, sabe por quê? Gente, eu tenho 90 comentários no canal dele, eu tenho 90 comentários. Sabe quantos corações ele me deu? 85. Olha que podre, ele é podre. Mas o Michael Jackson comentou no vídeo dele e ele deu like. A Anitta comentou, ele deu like. A Pabllo Vittar comentou, ele deu like. Por que quando eu comentei ele não deu like? Por que que eu só tenho 85 corações que eu comentei 90 vezes, hein? Rick Panda, fala isso, fala. Agora eu quero ver tu falar, fala aí o que tu quer falar. Seu podre. Gente, o Max Poet aqui é uma coisa inacreditável. Nenhum de vocês sabe, mas o animal favorito dele não é panda, é gato. Então, ele usa os pandas, ele usa os pandas pra ficar famoso na internet. Mas o animal dele, favorito dele, não é panda, é gato. Ele usa os pandas pra ficar famoso. Olha que podre. Ele é podre, gente. Coitado dos pandas. Ele é podre. Coitado dos pandas. Gente, ele é uma farsa. Ele é uma farsa. Isso é o que ele é. Ele é um frotado farsa. Ele é um cagão, entendeu? Ele é uma farsa, esse Rick Panda. Não acreditem nele. Eu sou de verdade. Eu não fico usando os pandas pra ficar famoso. Eu noto todo mundo. E ele for notas famoso. Ele usa panda pra viralizar na internet. Tá entendendo? Então, esse é o verdadeiro Rick Panda. Ele não... Sabe por que ele fez o... Sabe por que ele fez o vídeo lá dele? Porque ele não aguentou verdades. Tá bom? Ele não aguentou as verdades que eu falei. E foi lá fazer videozinho. Porque ele não aguentou as verdades. Tá bom? Rick Panda é uma farsa, sim. Não acreditem nele. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, pro recalque passa longe. Beijo no ombro, só pras invejas a este plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Gira lá sua mandata. Beijo no ombro, só quem. Obrigado.